Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui novamente narrando esse vídeo por motivos de obra no vizinho. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa maquiagem usando alguns produtos importados que eu recebi nos últimos tempos e vocês me pediram pra fazer um vídeo usando eles, então aqui está. Eu já tava com a sobrancelha preenchida com sombra, mas aí por cima eu passei esse gel da Guerlain e ele, além de preencher, ele também fixa muito bem os pelos. Ele tem um aplicador bem pequenininho, então ele ajudou a aplicar ali na sobrancelha até nos cantinhos. Com o corretivo da Candy Siberenice, eu ajeitei ali a parte de baixo. Eu não fiz assim tão marcada a sobrancelha, mas eu só cobri alguns pelinhos que estavam aparecendo e também ajeitei o finalzinho da sobrancelha. E aproveitei e passei o corretivo em toda a pálpebra, acho que eu esqueci de mostrar isso. Hoje eu vou usar essa paleta linda da Lime Crime, que é a Venus XL e ela é toda em tons rosados, gente. Eu amo demais, né? Eu peguei esse tom aí rosa bem forte da paleta pra começar o meu côncavo e fui aplicando e esfumando por todo o côncavo e um pouquinho na pálpebra também. Eu apliquei, acho que duas camadas dessa sombra pra intensificar um pouquinho e esfumei bastante. Depois eu vim com a sombra Passion, que é esse rosa bem forte, e intensifiquei ali o cantinho externo. Eu apliquei rente a raiz dos cílios e esfumei bastante. Eu sempre volto com outro pincel mais limpo pra ajudar a esfumar também. E aí com essa sombra mais escura da paleta eu apliquei bem rente a raiz dos cílios ali pra deixar mais escurinho. Com o pincel menor eu tô usando esses pincéis novos da Florenza, que são de esfumar, né? De aplicar sombra, eles são ótimos. E esse pequenininho de esfumar é maravilhoso, gente. Ele não deixa marcação no esfumado e tô amando. Agora eu vou pegar essa base de sombra da Sigma. Ela é meio perolada, né? Eu apliquei com um pincelzinho ali pra fazer tipo um semi-cut crease, né? Pra limpar ali essa área do cantinho interno, né? E eu cheguei até o meio da pálpebra mais ou menos. E com o dedo eu fiz o esfumadinho ali no final. Só dei batidinhas pra mesclar a sombra com essa base de sombra. Só ela já dava super certo, mas eu resolvi passar um pouco desse iluminador da Huda Beauty pra selar essa base, né? Porque eu fiquei com medo dela acumular. Também pra dar um toque meio douradinho nessa área aí da maquiagem. Apliquei também abaixo da sobrancelha, né? Pra dar um brilhinho. E com esse delineador da L.A. Splash que eu mostrei pra vocês lá no Instagram e muita gente pediu pra usar em vídeo, né? Eu usei primeiro o preto normal, né? E ele tem uma pontinha fininha que deixa o delineado bem delicado. E aí, acima dele eu apliquei esse outro delineador da L.A. Splash que ele é meio prata, né? Lembrando que eu vou deixar a lista de produtos aqui embaixo e os nomes certinho, onde vocês podem comprar, né? Eu apliquei esse delineador de glitter mais prateado acima do meu delineado preto. Bastante máscara de cílios. Eu usei uma da Lancome. Eu acho que eu esqueci de mostrar a embalagem. Mas eu deixo o nome pra vocês. Apliquei os cílios postiços que não é importado, gente. É da Marco Boni, mas eu achei ele babado. E parece muito com os importados. A hora da preparação de pele, eu apliquei esse primer da Becca. Que ele tem uma ação refrescante. É bem gostoso na pele, bem hidratante. De base, eu usei essa da Nars, que eu recebi há uma semana mais ou menos. E eu tava louca pra usar. E eu achei ela um rebocão, gente. Ela reboca mesmo. Ela tem uma alta pigmentação, uma alta cobertura. Pouco produto, espalha no rosto todo. Eu achei que ela cobre muito, assim. O único problema que eu vi, assim, de primeira impressão é que ela acumulou nas minhas linhas. Eu acho que deve ser por conta da alta cobertura, né? E aí, de corretivo, eu usei esse da Makeup Revolution. E ele é ótimo. Eu espalhei ali com a esponjinha da Real Techniques, né? E ele cobre muito. Usei pela primeira vez esse pó da Makeup Revolution também, que é o Banana, né? E ele é perfeito pra fazer essa técnica baking. Onde você deposita o pó nas áreas que você quer selar a maquiagem. E depois você espalha com um pincel. E de bronzer, eu usei esse bronzer da Stelauder. Que ele é muito chique, né, gente? E eu acho que ele não é tão forte. Então você não tem aquele perigo de errar, né? E aí, de blush, eu usei esse da Nars. Que ele é um tonzinho de saúde, super bonito. Iluminador, eu usei esse da Kiko. É um trio, né? Mas eu peguei mais os dois tons de cima, mais clarinhos. Misturei um pouquinho e deu esse efeito lindo. Ele é super pigmentado, gente. Na linha d'água, eu usei esse lápis. Que é tipo um jumbo da Lancome. Ele é roxo, gente. Eu achei que combinou com a proposta da paleta, né? Da gama de cor da paleta. E também da maquiagem. E aí, deu um efeito diferentinho ali na parte de baixo dos olhos. E pra esfumar, eu usei a sombra rosa. Bem vibrante. Eu esfumei esse lápis, né? E usei também esse tom mais escuro. Só pra selar, assim, em cima. E pra deixar um pouco mais intenso. Perto da raiz dos cílios. E, claro, eu apliquei bastante máscara de cílios na parte de baixo também. E o batom, eu usei esse da Ofra. Rosa, assim, mais fechado. E, sinceramente, eu achei ele muito parecido com o batom Jessica Make, gente. Então, corre lá no site da T-Blogs que tem um muito parecido. E pra finalizar, eu usei esse Makeup Fixer. Que é um fixador de maquiagem da Ofra também. E a Make ficou assim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou comentar mais sobre alguns produtos no vídeo de testados do mês. Os produtos que mais se destacaram pro bem e pro mal, né? Então, eu comento com vocês nesse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, dar joinha. Um beijo e até a próxima. Tchau!